E aí galera do portal EbiArts, e aí galera do Youtube Hoje eu vou estar ensinando como fazer uma arma atirar aqui no Blender sem necessidade de script Então vamo lá, primeiramente nós vamos aqui nesse site Blendswap.com Escreve aqui M4, apertar ENTER Depois você clicar nessa daqui e depois baixa ela lá Agora, a versão do Blender que eu vou estar usando é a 2.59 Que é a última da versão 2.5, então vamo lá Vou apertar TELET Vou shift F1 Desktop, é onde que eu só venho M4 E depois eu clico nela, depois eu venho Object M4KB, MEG, M4KB Aí Ela tá com uma animação, vamo tirar a animação, vem em Logic Editor Ah, clica aqui ó Coloca a GameLogic Pronto Pronto Clica no carregador dela, e deleta tudo Agora Seleciona o carregador, seleciona M4 Alt G Deve voltar pro centro, depois Shift A Mexe, não mexe não, aqui Empty 7 Levo Empty pra frente 7 Para 1 Agora eu deixo o Empty aqui em cima Pronto Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte En obviamente E o mouse E o left button mesmo And E aqui nós vamos colocar Edit object Object Agora vamos assim, vamos colocar a bala aqui, vamos no segundo layer, aperta SHIFT A, MESH, UVA, SPIRY, pronto, coloca o Blender Game aqui em cima, aqui no PSYCH, se você coloca Dynamic, Z, para aparecer, e manda eu ir ao IFRAM, vai ficar visível esse círculo aqui, agora se você pode colocar e tirar aqui vai ficar do mesmo jeito, aí depois você vai diminuindo o radius, até dar o tamanho correto, pronto. Voltar para o layer 1, clicar no Empty, vamos selecionar esse Fury, vamos esticar esse daqui no 100, e aqui Time 5, selecionar esse L, aperta P, opa. Está com a animação, pronto. Está tirando, mas só que você tem que ficar clicando para poder atirar. Então, para não precisar ficar fazendo isso, eu desenho aqui em mouse, e clicar nesses três skins aqui, e aqui em frequência você coloca 5. Ó, está tirando, só você segurar. Agora, seleciona o Empty, seleciona a arma, contra P, 7 parentes. Agora, antes de comover a arma, a arma vai mover tudo. É, não ativa o carregador como parente da arma, porque senão vai dar aí, ó. Vamos aumentar o tamanho da bala. Quando você, é, define o tamanho da, da, algum objeto, alguma coisa, você tem que... que diminuir o rádio, ou aumentar, dependendo do que você fez. Cinco minutos, já. Está muito lento, vou colocar, dez por segundo. Pronto. Agora vamos fazer, contador. Vamos para o layer 3, visão do topo, que é 7, faz pasta, DD, plane, o sinal shift A, mexe plane. Esticar o plano. Aqui nesse, aqui, nós vamos colocar, o V Image Editor, Image Open Image. Desktop. Não, tem minha pasta de textura, minha pasta de textura fica... Caramba. Baixei o Blender agora um pouquinho, não está atualizado com a minha pasta de texturas. Mas vamos lá. Vou abrir minha pasta de texturas e vou achar fonte.dga. Vou deixar minha pasta de texturas com a fonte para download para vocês. Coloca o Vestured, Tab, U, Boom App. Espera aí. Agora aqui nós vamos, R. 180. Vamos fazer uma rotação de 180 graus. Vamos ajustar aqui. Vamos ajustar aqui. Pronto. Essa fonte.dga é para inserir texto na Game Game do Blender. Aí, você, dependendo da fonte que você baixar, tem vários estilos de fonte, vai ficar... Muito legal, fica... Usa o estilo de fonte. Então, vamos lá. Aqui você coloca Toast to Side para ficar com duas faces. Clip Alpha. Vou tentar no Edit Mod para aparecer esse menu. E coloca Text. Pronto. Aqui, vamos adicionar uma Game Property. A propriedade obrigatoriamente tem que se chamar Text. Aqui nós colocamos String. Escreve Ballas. Aperta Tab. Desaperta e vai aparecer. Pronto. DiffD, G, Y. Coloca aqui String. Espera aí. Int, já que é contador de números, falei errado. Vou colocar 30 balas. E aqui eu vou renomear. Computador. Opa. E aqui eu vou chamar... Nome. Agora... Vamos atualizar isso daqui. O Text, vamos fazer assim. Mouse. Seleciona os três skins. Frequência de 5. Seleciona os 2. Eh.. Seleciona os 3 Kávila. Obrigado.